A Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara do Recife se reuniu para analisar projetos do Poder Executivo em tramitação na Casa. Sob a presidência do vereador Samuel Salazar e com participação de Chico Kiko, Jairo Brito e Marco Aurélio Filho, o colegiado deu parecer pela aprovação a três matérias. O Projeto de Lei do Executivo nº 15 de 2023, que institui o Programa Valorização de Iniciativas Juvenis, Vai Jovem. O Projeto de Lei do Executivo nº 18 de 2023, que altera o zoneamento da cidade instituindo Zona Especial de Interesse Social 2, as Ex-2. E o Projeto de Lei do Executivo nº 16 de 2023, que institui a isenção do pagamento da retribuição pecuniária de uso aos permissionários do mercado de São José durante o período que ocorrerem os serviços de reforma para a requalificação do equipamento. E também cria o auxílio emergencial aos permissionários impactados a cada fase da obra. Presidente, sou favorável, mas preciso registrar o importante trabalho desta Casa. Há uma comissão ativa, especial, que cuida exatamente dessa questão do mercado de São José. Vossa Excelência, inclusive, ajudou bastante a comissão na interlocução, na época, com o secretário de Planejamento, Filipe Matos, com todos os secretários da Prefeitura, e isso é um ganho importante. Vossa Excelência sabe que era um pleito que deixou os permissionários angustiados, é normal, tendo em vista que vai haver a necessária reforma, e eles precisavam saber como é que eles iriam ficar, o trabalho deles, e isso é um feito importante. Então, preciso registrar a sua atuação, falar da vereadora Ana Lúcia, que é presidente dessa comissão especial de acompanhamento aos mercados públicos, e dizer que é um feito importante, mais uma vez, esta Casa, este poder, dando uma resposta positiva à sociedade do Recife. Verdade, vereador. É importante fazer esse registro. Parabenizar todos os vereadores que participaram dessa comissão, que atenderam diversos permissionários. Foi uma luta grande. A obra já começou, e a gente está fazendo aqui esse projeto importante para a nossa cidade, já que o Mercado de São José é um cartão postal da nossa cidade, um dos nossos mercados queridos da nossa cidade.